Olá pessoal, tudo bem? Mais de 38 milhões de pessoas foram ao museu em 2018, segundo o Instituto Brasileiro de Museus. Nas visitas aos centros culturais, é possível conhecer diferentes obras e artistas, além de ter uma visão crítica sobre o mundo. Por isso, a ida de crianças a esse meio cultural pode ser uma forma de aprender, se divertindo. E nós acompanhamos esse processo de aprendizagem. Confere aí o VT. O passeio na escola é sempre um dia de muita festa. O meu vizinho tinha um telizanagem, eu olhei para o lado e vi um marcarco. Mas a alegria não é só por sair da sala de aula. A visita ao museu é uma oportunidade de aprender e de se divertir. A ideia é que a escola possa, desde o início, pregar esse tipo de atividade ou trazer as crianças para esse tipo de atividade, para que eles possam descobrir que possa ser divertido, que pode ser animado, que pode ser bastante bacana, inclusive com os colegas deles. Os educadores acreditam que o papel deles é abrir horizontes para os alunos e explorar a diversidade que existe fora da escola. O conhecimento está na escola, mas ele também proporciona para que você, fora da escola, vá conhecer outras formas de pensar. No Brasil, são mais de 3 mil museus. Só em Curitiba, são 74. Por ano, mais de 32 milhões de brasileiros visitam museus. Com esse tipo de visita, as crianças têm a oportunidade de descobrir uma nova história que não viram no colégio. A educação não formal, mas que vai fazer com que as crianças tenham uma educação perto de um âmbito realmente mais acadêmico. A ida ao museu pode ser uma forma de despertar a visão crítica dos estudantes. Aqui a gente consegue ver as provas, as coisas vivas, e na escola a gente só pode ouvir o professor falar, não pode ver realmente o que é. O museu é um espaço de educação não formal, onde as crianças conseguem ver o que aprendem no colégio. Os alunos podem aprofundar os assuntos abordados na escola e ter uma experiência diferente. E nós, adultos, por que nós deixamos de ir a museus? Fica aí o convite a vocês para procurar as programações culturais. Esse foi o PNC de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!